Se você está preocupado com a segurança da sua casa, ou quem sabe, se você quer monitorar os seus filhos, ou até mesmo conversar com os seus pets quando você está longe de casa, fica ligado que a TP-Link tem várias soluções para você. No vídeo de hoje a gente tem aqui essas três câmeras, a TAPO C500, a TAPO C200, também conhecida como TC70 e também a TAPO C100 ou TC60. Cada uma com um propósito diferente, mas todas de alta resolução e cheias de funções. E para você que não conhece, a TAPO é mais uma das marcas da TP-Link, focada em casa inteligente. E bom, se você chegou agora aqui, seja bem-vindo. Eu sou o Fabio Jordan, apresentador de grandes maravilhas da tecnologia. Então você já sabe como é que funciona o tutorial, né? Se inscreve também, manda o seu like esperto aí, ativa o sininho também para ficar ligado nas novidades e vamos logo de vinheta que tem muita informação bacana. E é o seguinte, cada câmera aqui tem algumas funções específicas, mas todas são parecidas em configuração. Então vamos ver o que tem nas caixas, conferir os destaques e depois a gente instala e eu mostro o que tem de diferente em cada uma delas. E começando pela mais robusta, que é a TAPO C500. Vamos ver o que tem aqui na caixa. Então primeiramente, temos a nossa câmera. TAPO C500. Bem robusta, né? Já já eu vou dar os detalhes pra vocês. Na sequência temos um suporte. Depois temos a fonte de alimentação. Também parafusos e buchas. Olha só, dois parafusos são pra você fixar câmera ao suporte. E os parafusos maiores com as buchas são pra você instalar o suporte na parede. E aí vai ter a fixação então. E por fim, temos, é claro, manuais de instrução e também um papelzinho, que é tipo uma colinha, um guia, pra você poder fazer a furação das buchas na parede e aí instalar corretamente a sua câmera. Pra esse tutorial, você vai precisar do quê? Isso aqui, ó. Caixinha de chaves Tepelin, que tá achando o quê? Aqui é qualidade. Então vamos lá. Então agora sim, está aí instalados os nossos parafusos. E agora basta então você usar esses buraquinhos que tem aqui embaixo, pra instalar os demais parafusos com as respectivas buchas na parede ou no teto aí, conforme você preferir. E é claro, tem essa canaleta aqui, ó, pra passar o cabo pelo meio, ó, sem ficar atrapalhado. E aí o que você precisa saber? A TAPO C500 é uma câmera Wi-Fi de segurança pra ambientes externos. Não por acaso ela vem com esse suporte. E falando nisso, ela tem proteção IP65, o que significa que ela é resistente à água e poeira. Outra vantagem é que ela tem rotação 360 graus na horizontal e ainda 130 graus na vertical. Então você vai poder ver tudo ao redor. Fora isso, ela tem detecção e rastreio de movimento e até reconhecimento de pessoas através de inteligência artificial. Além disso, sensor com resolução Full HD de 1080p, o que permite ver com nitidez o conteúdo capturado. E também, importante, temos aqui sensores para visão noturna, que enxergam a até 30 metros de distância. Ou seja, mesmo com pouca luz, você terá boa visibilidade. Já na parte de segurança, estamos falando de uma câmera com microfone, alto-falantes pra comunicação e até alarme sonoro. Que pode ser programado para disparar em caso de movimento suspeito. E bom, câmera apresentada, mas vamos então para a nossa próxima câmera que tem muito papo. E aqui sim, temos então a TAPO C200, também conhecida como TC70. Basicamente, são nomes diferentes para a mesma câmera. Vamos ver então o que tem aqui na caixa. E olha só, temos itens similares. Número 1, a nossa câmera, TAPO C200. Olha aí que simpaticinha que ela é. Também temos o suporte com os parafusos e as buchas, que é bem fácil de instalar na base do produto. A marcação aí para o suporte, para você fazer a furação na parede. Logo na sequência, a fonte de alimentação. E por fim, os guias com as instruções aí, que basicamente você vai baixar o aplicativo e fazer tudo através do aplicativo. Ah sim, e eu falei dos parafusos, mas é claro que você também pode deixá-la sobre a mesa ou sobre uma prateleira, se você não quiser parafusar. E bom, a TAPO C200 é uma câmera Wi-Fi de segurança interna. Por isso, ela não tem proteção contra água e poeira, já que vai ficar em espaços fechados. Mas ela tem rotação 360 graus na horizontal e até 114 graus na vertical. Muito boa para quem precisa ficar de olho no cachorro ou no gato. E é claro, além de cuidar dos pets, a TAPO C200 é ideal para ser usada como babá eletrônica. Porque ela tem um recurso de detecção de choro de bebê com alertas no seu celular. E aliás, ela tem microfones e alto-falantes. Então, de repente, se você precisar, dá para fazer chamada com os seus bichinhos, por exemplo. Também estamos falando aqui de uma câmera com sensor 1080p para ótima qualidade de imagem. Ah, e ela também tem visão noturna. Então você está bem atendido em todas as ocasiões. E olha só, TAPO C200 também tem detecção e rastreio de movimento. Onde a câmera segue o que está se movendo. E ainda tem alarme sonoro para inibir visitantes indesejados. Tipo seu irmão, que vai de noite pegar um lanchinho na geladeira. Nada como uma pegadinha para acordar a casa toda, né? E para finalizar, vamos de unboxing da TAPO TC60 ou então TAPO C100. Que são basicamente nomes diferentes para o mesmo produto. E novamente, o kit completo. Temos aqui a nossa câmera, também bonitinha e simpaticinha. E diferente das demais, essa aqui não tem um suporte separado. Porque ela já vem com essa base acoplada aqui. Temos também fonte de alimentação, os manuais aí de instalação rápida. E também os parafusos e buchas. Porque olha só, como eu disse, ela não tem um suporte separado. Mas aqui na base, dá para você ver que ela tem o espaço ali para você inserir os parafusos. Assim você pode realmente fixar na parede. Mas é claro que ela é interessante porque você também pode colocar sobre a mesa ou então sobre outra superfície. E bom, a TAPO TC60 é uma câmera Wi-Fi de segurança interna. Voltada para ambientes onde não é preciso monitorar todos os cantos. Já que ela não tem a rotação 360 e nem mesmo a rotação vertical. Então o ajuste é manual. Mas ela é ideal para você colocar no quarto das crianças, por exemplo. Apesar de ser pequena, a TC60 também tem sensor Full HD e visão noturna de até 9 metros. Da mesma forma que as demais, ela também detecta movimentos e envia notificações no seu celular. E para completar, temos o mesmo recurso de chamadas. Porque ela também tem alto-falantes e microfone. E bom, uma coisa em comum entre elas é que todas trazem espaço para o cartão micro SD de até 512 GB. O que dá para gravar mais de 1500 horas, o que significa cerca de dois meses. Mas é claro que esse tempo de gravação varia conforme a qualidade configurada. Falando nisso, todas elas têm basicamente três itens a serem observados. Então, espaço para o cartão SD. A conexão de energia, que no caso da TC60 fica aqui embaixo. E aliás, falando em energia, todas essas câmeras são bivolt. Ou seja, funcionam em 110 ou 220 volts. E para finalizar, também temos botãozinho reset nas três câmeras. E olha, o posicionamento desses itens varia conforme o modelo. No caso da TAPO C200, esses itens ficam, olha aqui ó. Tem que rolar a câmera para cima, eles ficam escondidos aqui embaixo da lente. Isso no caso do cartão SD e do botão de reset. Mas a conexão de energia continua aqui atrás. E já na TAPO C500, também fica aqui embaixo. E aqui o detalhe, você vai ter que desparafusar para poder ter acesso ao cartão de memória e ao botão de reset. Isso aqui é bastante importante nessa câmera, porque como ela fica em ambiente externo, qualquer um poderia remover o cartão de memória. Então, por isso que ela tem os parafusos aqui também, para proteger aí contra a poeira e os espingos da água. Já a conexão de energia fica aqui ó, através desse cabinho, que vai então ser adaptado ao padrão da fonte tradicional. Mas voltando ao tópico da gravação, além do cartão, é possível monitorar e gravar trechos diretamente na galeria do smartphone. É literalmente um streaming da sua casa para o seu celular. E vale ficar ligado que todas as câmeras da TAPO são certificadas com o protocolo ONVIF, que garante essa compatibilidade. Com ele, você pode realizar o armazenamento das gravações em um NVR, que é basicamente um gravador de vídeo, utilizando então um HD e a sua rede local. E uma terceira opção para gravar os conteúdos é usar o serviço TAPO Care. Qualquer uma dessas câmeras dá direito a 30 dias gratuitos de uso deste serviço. Basicamente, em vez de gravar no cartão, o conteúdo é gravado na nuvem, e você pode acessar de qualquer lugar e sem ocupar espaço no seu celular. Ou seja, é só vantagens. E dito tudo isso, vamos então de instalação. Conforme eu comentei, a configuração é bem parecida para todas elas. Então eu vou demonstrar com a TAPO C200. Mas no decorrer do processo, eu cito algumas diferenças entre elas. Primeiro de tudo, você vai, é claro, precisar instalar na tomada. Então vamos pegar nossa fonte aqui. Muito bem, câmera ligada à tomada, então vamos ao passo a passo. Número 1. Para começar, você vai baixar o app TAPO na Google Play Store ou na App Store. Número 2. Na sequência, se você não tem uma conta TP-Link, será preciso criar a sua para fazer login no app. E olha a dica. Se você já usa produtos da Deco ou TP-Link, basta usar a mesma conta. 3. O app deve então pedir permissão de acesso à rede e localização, sendo essencial conceder permissão de rede. Feito isso, você vai cair na tela principal do aplicativo. 4. Aqui no cantinho superior direito, tem o ícone Mais. E dentro dele, tem a opção Adicionar um dispositivo. Clica aí para adicionar a sua câmera. 5. No caso da C200 e da TC60, nós vamos entrar na opção Câmeras Internas. Mas para configurar a TAPO C500, é preciso clicar em Câmeras Externas. 6. Feito isso, você pode buscar na caixa de pesquisa ou rolar a lista para achar o seu modelo. Nesse caso, TAPO C200. Número 7. Temos então instruções para ligar a câmera à tomada, que a gente já fez. E aguardar até a luz de status ficar piscando em vermelho e verde. Já está piscando. Nessa parte, as três câmeras aqui vão fazer tudo igual. Então, é só você clicar em Já Vermelho e Verde. 8. Agora é preciso se conectar à rede Wi-Fi da câmera, que vai ser algo tipo TAPO Underline Cam. Número 9. Após conectar nessa rede, basta voltar no app, que ele vai procurar a câmera e parear. E na sequência, você deve escolher em qual rede Wi-Fi vai usar a câmera. Importante! A sua câmera precisa ficar no local onde o sinal estará estável. 10. Na sequência, ele vai conectar a sua rede e finalizar o pareamento. E nessa etapa, você pode dar um nome para a sua câmera, escolher em qual cômoda ela será instalada e também definir um ícone. Configurando e pronto! A sua câmera foi instalada. Se você precisar, nessa tela tem uma série de instruções sobre a instalação do suporte e a fixação da câmera. Basta você clicar em Monte na parede. Em seguida, já tem uma oferta da TAPO Care para você testar por 30 dias gratuitamente. E aparece também uma mensagem para você fazer a instalação do cartão SD para o armazenamento local. Super fácil, através das instruções. E agora estamos na tela principal do app TAPO. Ao clicar na sua câmera, na primeira vez vai aparecer algumas mensagens demonstrando funções e destaques. Então, muito bem. Agora viramos a câmera para cá. Vamos ao passo a passo aqui da interface. Nessa área principal aqui, temos então a imagem da câmera. Onde tem os botões ali, se você clicar uma vez, vai ter alguns botões para você colocar em tela cheia. Também para mudar modo diurno ou noturno, ou deixar em forma automática. Também vai ter como você adicionar mais streamings de câmera. E aí tem alguns comandos escondidos. Dois cliques vai dar um zoom rápido. E usando o movimento de pinça, você pode aproximar ou afastar. E logo abaixo dessa área principal aqui, a gente tem uma câmera fotográfica. Você clica para poder tirar fotos. Também gravar vídeo, ouvir o áudio da câmera e também fazer uma chamada. Já na parte inferior desta área ali, a gente tem alguns outros botões extras. Número 1, microfone para você enviar áudio. É o ícone de conversa. Número 2, função Pan & Tilt. Então como ela é 360, eu vou aproveitar e vou virar aqui até a gente achar a logo da TP-Link. Então super fácil de controlar. E vale para o controle horizontal e também vertical. Mas olha só, essa opção só vai ter em modelos selecionados. Então a C200 e a C500 tem a mesma função. Mas a TC60 não vai ter esse recurso, porque ela não tem o mecanismo de 360 graus ou mesmo de qualquer outro ajuste automático. Logo ao lado, temos uma outra aba aqui, chamada Patrulha. Se você clicar em Patrulha Horizontal, ele vai virar 360. Se você clicar em Patrulha Vertical, ele vai para cima e para baixo. Voltando aqui agora, estamos no menu principal novamente. Número 3, alarme. Nesse momento está alarme desativado. Ao clicar aqui, toca uma sirene muito alta. Eu não vou nem demonstrar aqui, porque dói os ouvidos. Mas pode acreditar que vai conseguir realmente alertar quem estiver por perto. Número 4, modo de privacidade. Como o nome diz, ao clicar aqui, a câmera é desligada e não registra mais as imagens. Então vamos clicar. Ela realmente não vai estar nem capturando quem está passando pela frente, nem gravando conteúdo nenhum. Número 5, tapo care. Para você acessar as opções de armazenamento online. Então isso é bacana de você saber, porque às vezes você não testou no começo, você pode, como você tem uma câmera nova, tapo, você tem direito a 30 dias em qualquer período. Então você pode depois experimentar. E aqui você vai ter uma série de instruções, olha aí, informações. Para até um dispositivo, até dois, três e até dez dispositivos. E logo abaixo tem uma série de perguntas e respostas para você se informar sobre o tapo care. E temos também o plano por mês e na sequência o plano anual. Aí temos aqui reproduzir e baixar. Nesse caso, não está instalado ainda o cartão de memória. A gente vai instalar o cartão de memória agora, para ver quais vão ser as opções de armazenamento local. Então aqui estamos com o cartãozinho de memória. Vamos instalar na nossa câmera de segurança. Conforme eu disse, você vai virar na parte de baixo e vai instalar aqui. Então voltando no aplicativo aqui, no topo da tela, ao lado direito, tem um ícone de configuração. Vamos ter ali o nome do produto. Então essa é a primeira informação, informação do dispositivo com ícone, nome, localização, fuso horário, rede e muito mais. Na sequência temos detecção, alarme, pane tilt, teste gratuito tapo care e aí sim armazenamento e gravação. Clicou aqui, a gente vai ter gravação local, armazenamento local, programação de gravação e gravar som. Então vamos clicar em armazenamento local, olha aí. Depois de inserir um cartão microSD, confirma a visualização da câmera e recursos relacionados, como zonas de atividade. Cartão em bom estado, gravando em ciclo. E aí a informação sobre o espaço é disponível. Quando ativada, novas gravações sobrescreverão gravações anteriores, quando o armazenamento não for suficiente. Então se você não quer perder as gravações, você desativa esta opção aqui, porque vai ser importante para você realmente salvar os vídeos aí que porventura ele esteja gravando. Já aproveitando essa área aqui, temos, olha só, programação de gravação. E aqui vai ter o ícone azul para gravação contínua, ícone amarelo para gravação de detecção ou vazio para não grave. Pronto, salve. Então agora a gente tem um cronograma definido em que o restante dos horários que estão em amarelo vai gravar apenas quando tiver algum movimento detectado. Enquanto que azul, gravação contínua. E vazio, gravação não será efetuada. E aqui na sequência, gravar som. Você pode escolher se você quer que ela capture o som do ambiente ou não. Voltou. Estamos na tela inicial novamente. E agora temos, olha só, reproduzir e baixar. A gente já tem agora a gravação que foi feita nesse último momento. Enquanto eu estava fazendo o tutorial, ele já capturou detecção de movimento. Afinal de contas, eu estou em frente à câmera. E aqui, olha, você pode voltar então no período em que você quiser para reproduzir novamente. E certo, agora que vimos sobre armazenamento, vamos voltar então aqui no menu de configuração para ver as demais opções. Então temos aqui, olha, detecção. Você pode definir então as zonas de detecção, que são áreas em que a câmera vai verificar se tem movimento inesperado de intrusos. Você pode então desenhar, adicionar área. Só vai verificar nesse retângulo especificamente se tem algum movimento. O restante ele vai ignorar e não vai tocar um alerta se não tiver nenhum movimento nessa outra parte. Já em detecção de pessoa, você vai clicar aqui, vai marcar como ligado. Porque aí, às vezes, uma coisa é quando passa um gato na frente da câmera. Isso é detecção de movimento. Quando é detecção de pessoa, ele vai usar inteligência artificial, conforme eu disse, para verificar se é uma pessoa que está passando na frente. Olha que inteligente, a opção realmente faz sentido. E por fim, temos aqui, olha, o que eu falei de babá virtual aqui, olha. É babá virtual o que chama? Não sei como é que chama. Um negócio aqui de detecção de bebê chorando. Então, clicou e marcou. Ele vai averiguar quando tiver um bebê chorando. Em alarme, o nome já diz tudo, né? Clicou, tocou. E tocou bem alto. Pan and tilt. Então, clicou aqui, olha, o ângulo do pan and tilt. Você clica aqui. E aí, você pode escolher quantos graus que ele vai fazer esse ajuste aí, né? Aqui em vídeo de exibição, temos primeiramente qualidade do vídeo, que pode ser 1080p, 720p ou 360p. E aí, quanto maior a qualidade, mais espaço consome. Então, zonas de privacidade. Ah, não quero que mostre essa área aqui do canto, ó. Quando a gente tiver agora na tela principal, olha lá, ó. Fica escuro, porque é uma zona de privacidade. Então, ele não vai gravar e nem detectar nada naquela parte ali. Correção de distorção, olha só. Mostra aqui que a lente, ela dá uma curvada, né? Então, você clicou aqui, ó. Ele vai descurvar essas bordas. Vale a pena ativar. Em seguida, informações na tela. Aqui, ó. Você pode exibir o horário da captura. Às vezes, quer saber em que o dia e o horário. Clicou, ó. Você pode adicionar um texto, pra saber qual das câmeras. Tem mais de uma câmera. Pode colocar ali. E exibir logo. Você pode, então, deixar a logo da TAPO aparecendo, então, na nossa câmera. Agora, tá ali no cantinho. TAPO. Inclusive, sobre o modo de privacidade, vale uma informação aí. No caso da C500, ela vira a lente para baixo e, realmente, ela não captura nada. Porque ela vai ficar escondida. Nas demais câmeras, como a C200 e a TC60, a lente não tem como virar pro lado ou pra baixo, enfim. Então, ela só vai desligar a captura. Notificações. Seja alertado quando houver alguma detecção de movimento. Com isso, você pode até ver o vídeo instantaneamente do que aconteceu. E mais, dá pra configurar em quais horários deseja receber as notificações e quais são. E depois, na sequência, aqui, temos outras opções avançadas. Onde é possível criar uma conta pra sua câmera que será usada para conectá-la ao NVR ou aplicativo de streaming. E uma opção que é bacana aqui, ó, é compartilhar dispositivo. Que permite enviar convite pra que outras pessoas também possam acessar a câmera. Ideal pra que a família toda possa ver o que está acontecendo em casa. E, bom, no geral, as três câmeras aqui vão ter quase todas essas opções. Exceto a TC60, que não tem movimentação e que também não tem detecção por IA. Mas ela ainda é uma excelente opção e mais em conta pra você ter na sua casa. E pra finalizar, se você quer mais praticidade, dá pra controlar as suas câmeras com serviços de terceiros. Incluindo o serviço da Amazon ou o Google Assistant. Pra fazer isso, você vai sair da câmera, vai voltar na parte principal do aplicativo e vai clicar nesse íconezinho no canto chamado Eu. Em seguida, rola a tela e vai até Serviços Terceirizados. Ao clicar na Amazon Alexa, o app dá duas opções. Nesse caso, a gente vai em Tapo Skill. Na tela seguinte, basta clicar em Link da conta. Você, então, será redirecionado para o aplicativo Alexa, onde basta clicar em Vincular. E pronto! Agora os seus produtos já podem ser usados por comando de voz. Inclusive, se você tem uma Echo Show, pode ver o vídeo da câmera diretamente na tela do produto. E, bom, essas são as principais funções pra você instalar e configurar as câmeras da TAPO. Curtiu? Já tem um lá na sua casa? Conta pra gente nos comentários o que você tá achando dos nossos produtos. E já deixa o seu like. Eu sou o Fabio Jordan e agradeço a sua companhia em mais um vídeo aqui no canal da TP Link Brasil. Nos vemos no próximo. Até lá e tchau! E agora o microfone tá pegando. Aí eu falo aqui, ele capta lá e sai aqui. Uma doideira. Realmente é muito difícil gravar. É, não deu muito boa. Vou ter que colocar num outro sistema de som aqui. Mas funciona. Isso que importa. Funciona. Certo? Vocês vão ter que acreditar em mim porque eu tô aqui apresentando. Tchau. Tchau.